Entre os primatas não humanos, o mais inteligente, aqui no Rio Grande do Sul, é o macaco prego. Ele, inclusive, chega a fazer instrumentos para conseguir retirar larvas do solo. Eles conseguem pegar uma varetinha e puxar o alimento mais para próximo. Então, eles pegam coco, coquinhos de frutas, pegam pedras e conseguem bater. E com isso, eles provam a habilidade que eles têm de conseguir alimentos, até fabricando instrumentos. Então, é uma espécie muito procurada por pessoas que querem criar como animal de estimação. Mas eu sempre recomendo que esses animais, para poderem serem criados em uma residência, eles têm que ter procedência e com autorização do IBAMA. Então, para isso, existem criadores conservacionistas. Nós temos um belo exemplar que foi entregue aqui no zoológico, pelo Grupo Ambiental de Cachoeiro do Sul, que estava sendo criado em uma cidade aqui próxima. E chegou aqui com uma corrente muito grande no pescoço, assim, que estava, inclusive, machucando. Eu acredito que ele estava sendo muito bem tratado, porque a gente dá para notar que, quando o animal não é bem tratado, ele chega agressivo, ele não gosta de chegar perto das pessoas. E esse aqui foi até com tanta facilidade que se conseguiu tirar a coleira dele. E o fato dele vir se alimentar na mão e aceitar carinho, isso é um indício de que esse animal estava bem tratado. Muitas vezes as pessoas encontram esses animais abandonados, porque mataram os pais, e ficam com pena e levam até as suas residências e vão criando. E depois, com o tempo, chamam a patrã e fazem a entrega. Não sei bem como é a história desse que está aqui, mas eu posso contar várias histórias de pessoas que já salvaram esses animazinhos, porque encontraram, às vezes, mamando na mãe morta, né, e levam para as suas residências. Depois eles vão crescendo e ficam muito arteiros. Um bichinho desse, para criar em casa, ele tem que ter praticamente uma babá o dia inteiro cuidando dele. Porque eles são muito arteiros, eles sobem nas cortinas, eles atacam a geladeira, eles fazem horrores. Então, esses animais, assim, são muito inteligentes e, quando contrariados, eles podem até morder. E a mordida do macaco é uma mordida muito dolorida. E se é de porte maior, pode fazer cortes profundos que a pessoa tem que ir para o hospital, às vezes, para ser medicado. Sempre frisando que qualquer mordida de mamífero pode transmitir o vírus da raiva. Então, esses animais têm que ser muito bem cuidados. Esses animais, para ter uma residência, então, não é o indicado. Aqui no zoológico, nós estamos tentando manter esse animal vivo e vai ser muito difícil fazer a reintrodução na natureza. Para isso, precisa de equipe especializada, locais próprios para isso, com gaiolas, que aos poucos vão sendo soltos na natureza. E eles têm que aprender a conseguir alimento por conta própria. Aqui eles estão recebendo tudo na mão. Mas esse exemplar é muito lindo, é um animal dócil e, com certeza, vai ser a atração da garotada, dos estudantes e dos próprios pesquisadores. Hoje, no zoológico, esses animais que estão aqui, é feito exame de fezes, é encaminhado para universidades, onde tem pesquisadores que estão estudando as espécies. Exames de sangue, de ectoparasita, todos os parasitas que têm na pele, eles também são estudados. Então, eu acho que nós temos um exemplar muito bonito aqui e que, com certeza, quem sabe, ele vai ser salvo e um dia possa voltar a conviver nas nossas matas, aqui pela região da serra. O macaco-prego é muito comum e ele faz parte da fauna da região do Rio Grande do Sul, principalmente aqui na região da serra, que perto de Cachoeira do Sul não tem. Mas subindo a serra, quem vai para Sobradinho, para Agudo, aquela região de morro, tem bandos enormes de macacos que, como os bugios, eles também são sentinelas para a febre amarela. Se aparecer macaco morto, qualquer tipo de macaco, de primata não humano, que morre, deve ser comunicado às autoridades para que se façam exames e, constatando ser o vírus da febre amarela, as autoridades sanitárias vão até o local fazer a vacinação e, com isso, nós vamos conseguir salvar vidas. Não são eles que transmitem a doença, a febre amarela. Quem transmite é o mosquito. Então, eu deixo bem claro, porque muitas pessoas estão matando os bugios e os macacos-pregos, pensando que são eles os que estão causando o problema, que, na verdade, eles são vítimas como o homem. Uma boa tarde e venham visitar o zoológico, que está ficando cada dia mais bonito. Tchau, tchau. Tchau.